Neste domingo tem Tocantinense da segunda divisão, Cidade de Paraíso. Agora é jogo de decisão, faltam duas partidas em busca do acesso Tocantinense 2022. Direto do estádio Pereirão, a partir das quinze horas, Paraíso e União. Transmissão ao vivo, na TV O Norte, canal catorze ponto um e nas redes sociais. Gilvan de Souza, Lindomar de Souza e Nico Lima, equipe show de bola, a marca do esporte. Oferecimento, supermercados Campelo, já entrou em clima de Natal. Campelo, qualidade e economia, há vinte e oito anos, sempre perto de você. Amigo produtor rural, na Retenrol, o shopping das peças. Você encontra rolamentos, retentores, correias e graxas para sua máquina agrícola. Retenrol, Avenida Santos Dumont. Deputado Estadual Jorge Frederico. Carlos Materiais para Construção. Na hora de construir ou reformar, Avenida Filadélfia. Em frente a Caixa, Supercheiro Verde. Fim de ano com grande promoção. Secos e molhados. E um completo açougue. Rua sessenta e oito, Lago Azul Três. Em frente ao Centro Esportivo. CETEC. Acessoria e Consultoria Contábil. Avenida Tiradentes. Centro. Sky Satélite. O seu representante Sky para a região. Avenida Cônigo Jolima, próximo à Praça das Bandeiras. Chaveiro Hiper Chaves. Praça do Mercado Municipal. Comaque Tratores. Comércio de peças e serviços agrícolas. Avenida Santos Dumont. Leonardo Veículos. Novos, seminovos e usados. Na Avenida Santos Dumont. Sementes Chapadão. Só não nasce se não jogar no chão. Avenida Santos Dumont. Evandro, tendas e todos. Vendas e locações. Em novo endereço. Rua São Salvador, Setor Oeste. E Federação Tocantinense de Futebol.